Pessoal, é o seguinte, vocês lembram que nós falamos por várias vezes já sobre o número excessivo de funcionários comissionados na Câmara de Guaratuba? Pois é, este ano foi realizado em um concurso público para aumentar o número de funcionários de carreira. Porém, agora o Ministério Público está investigando esse processo porque foram denunciadas possíveis irregularidades. O Ministério Público do Paraná está investigando possíveis irregularidades em um concurso público para a Câmara Municipal de Guaratuba realizado no ano passado. No documento do MP é citado possíveis irregularidades no processo, desde a contratação da banca por dispensa de licitação, até o fato que a empresa selecionada não possuía renome ou experiência em concursos públicos. O documento ainda lembra que a banca organizadora cometeu inúmeras falhas em todas as etapas, as quais colocam em xeque a lisura do processo. O que chama atenção no caso é o envolvimento de um vereador que está em exercício e foi aprovado em segundo lugar no concurso público. Ele também negou que teve participação na escolha da empresa que fez a realização das provas do concurso público. Eu não coordenei nem um centavo de despesa na Câmara, entendeu? Essa norma que o denunciante usa é uma norma em desuso. Ele fala sobre ordem de pagamentos e cheques. A Câmara não tem mais cheques há muitos anos. Hoje, advindo de PIX e outras tecnologias, não tem isso, sabe? Então, eu não mexo com nada, com conta bancária, não tem nada que a primeira secretaria se vincule a esse serviço administrativo. Entretanto, o parlamentar, que também acumula o cargo de primeiro secretário na Casa de Leis, confirmou que ele e um assessor participaram do concurso público. Ele alega que não há impedimento legal e que está no último ano de mandato, e que não vai concorrer ao pleito municipal neste ano. Eu participei do concurso como candidato e fui aprovado de uma classificação de segundo lugar. Para qual cargo o senhor fez o concurso? Eu sou formado em administração, como eu mencionei, e tenho cursado pós-graduação em Psicologia Organizacional do Trabalho. Eu fiz para a área de RH. A Câmara Municipal de Guaratuba conta atualmente com 74 profissionais comissionados. Faziam 13 anos que não havia concurso público no município. Apenas 19 funcionários na Casa de Leis são profissionais de carreira. A intimação do Ministério Público deu prazo de 72 horas para a Câmara manifestar-se sobre o caso. Mas até o fechamento desta reportagem, não houve retorno ao órgão nem à produção da TVCI. É, isso já aconteceu há algumas horas e ainda não recebemos retorno nenhum. Aliás, a comunicação com a Câmara de Guaratuba é bastante difícil. Sempre que a TVCI precisa, é uma luta, viu, pra conseguir alguma informação. Mas a gente segue aqui acompanhando, assim como o Ministério Público, passo a passo. Agora, o que não dá pra continuar é esse número excessivo de funcionários comissionados mesmo, hein? Mais de 70 pra uma Câmara do tamanho da cidade de Guaratuba, que não é uma cidade grande. É muita gente. Concorda comigo? Concorda comigo.